Mas diguinho, tava ali descascando uma, meu, aí perdi a primeira hora do programa, que foi que eu perdi? Ah, meu, ah, por inferno. Você não perdeu, desgraçado. Acho que ele tava num momento muito mais interessante, viu? Que isso, diguinho? Ficou de água na boca, hein, Pedro? Não, nada disso. É pra quem já pegou o pênis do Matheus da Fiel emprestado pra mandar pra uma menina. Ele fez isso? Ele fez isso. Fez isso? Fez sim. Fez ou não fez? Fez? Não é bem assim. Você fez um fake? Não é bem assim. Um fake pênis. Caramba. Fake pênis. Não, essa é a primeira vez que eu vi o caba pede, o cara dizia, pra andar pra um amigo aí, manda um no estilo aí pra mim aí. É, dele vai e pede do outro, porque o dele tava muito... Tava frio no dia, né, cara? Mas pra ele também tava frio. Ah, mas cada um tem seu organismo diferenciado, né? Então, então admite. Não, é pessoas com pênis e pessoas sem pênis. Não, por exemplo, hoje. Hoje é um dia frio, tá 14 graus na rua, né, cara? Não, Pedro, não justifica a sua incompetência, a sua canalice. Não foi ideia minha, viu?